Pessoal, essa é a minha última encomendinha de hoje, já entreguei três bolos, esse é o último. Os demais eu não tirei fotos e não gravei para vocês porque eu estava sem tempo, gente. Mas esse eu fiz questão de gravar até mesmo pelo personagem, que as criançadas gostam muito. Como eu tenho bastante crianças, crianças adolescentes, né? Crianças não digo, mas adolescentes. Nossa, eu estou enrolada no meu canal, então eu resolvi gravar para mostrar para vocês, tá pessoal? Então, esse bolo é, a cliente pediu recheio de prestígio com abacaxi, né? Eu nunca tinha feito, assim, dois, eu já faço, né? Claro, né? Eu faço dois recheios, porém, nunca tinha feito de prestígio com abacaxi, mas aqui quem manda é o cliente, né pessoal? Pediu, a gente faz. É verdade. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.